Música Pô, foram tantas vezes que o Ronaldo Fenômeno foi importante e ainda é na história do Corinthians que é difícil explicar ou até mesmo contar nos dedos. Mas enfim, nação corintiana, sejam bem-vindos ao Caial Batmão. Vai deixando seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. A gente está quase aí batendo 10 mil inscritos. E sim, novamente, o Ronaldo Fenômeno foi mais uma vez participativo na história do Corinthians. Isso porque ele é um sócio majoritário de uma empresa chamada Octagonal Brasil, se eu não estou enganado, o nome é esse. E ela foi a empresa que intermediou a negociação entre Corinthians e Ambev, Corinthians e Brahma. E o Ronaldo, como eu disse, ele é sócio majoritário dessa empresa. Então sim, tem ligação do Ronaldo Fenômeno com essa nova parceria que retornou aí para o Corinthians no ano de 2020. Já estava o quê? Já tinha 5 anos que a Brahma tinha saído do Corinthians e nisso veio a Estrela Galícia. Vale lembrar também que o nome do nosso estádio, o Name Rights, a Neoquímica Arena, também tem bastante participação do Ronaldo. Isso porque ele tem uma relação muito boa com a empresa. Quando ele também veio para o Corinthians, a Neoquímica patrocinou o Corinthians entre os anos de 2010 e 2011. Vale lembrar também que o Ronaldo foi participativo na construção do nosso CT. Ou seja, o Ronaldo, ele é muito, mas muito importante para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. No meu ponto de vista, um dos melhores jogadores da história e um dos maiores ídolos da história do clube. Porque, por mais que já vai fazer o quê? 10 anos que ele se aposentou. Ele tem sido muito participativo dentro do Corinthians e ajudado demais o clube. Tanto em parcerias, quanto em patrocinadores e até mesmo em marketing. Então, só tenho a agradecer o Ronaldo Fenômeno por tudo. E vamos ver se essa parceria entre Brama e Corinthians vai dar certo novamente. Pelo que eu fiquei sabendo, vai ser uma participação mais assídua, mais ativa do que era a estrela Galícia aqui no Corinthians. Então, vai ter muito mais ações, muito mais divulgação em rede social do que era a nossa patricionadora anterior. Demorou na ação corintiana? Deixa seu like aqui no vídeo, compartilha e se inscreva no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Tamo junto sempre e vai Corinthians. E, mais uma vez, obrigado, Ronaldo, por absolutamente tudo, cara. Para e pensa, o que é ser louco para você? É se entregar aos nossos instintos mais humanos? É se jogar de cabeça sem pensar muito na raça que nos move? Para a gente, a loucura está no sangue. Está tão no sangue que só a gente entendeu o porquê dos olhos cheios d'água e a garganta rouca na invasão de 76 e 2012. Fez parte da gente aquele arrepio que nasceu na espinha e explodiu no grito de gol quando a gente conquistou o mundo duas vezes. Não tem como evitar a nossa raça, que é o que muda o jogo e destrói qualquer barreira. Porque para quem nasce com esse escudo no lugar do coração, o louco é normal. E se ninguém entende, tudo bem. A gente assume o título e bate no peito para gritar que aqui é Corinthians, maluqueira e sofredora. Aliás, chega junto, fiel. A gente voltou. Brahma, mais uma do Bando de Loucos. Não é só futebol. Beba com moderação. Beba com moderação.